Olá amigos, amigos do canal Sena Sena, amigos do Youtube, estou aqui hoje para apresentar uma receita de genipapo na pressão, feito na panela de pressão. Geralmente o doce do genipapo demora muito para fazer, então eu gosto de congelar o genipapo e depois de congelado retirar a parte da película. Então, retirando-se a parte da película, ele fica com aparência bem suave, então a parte da película e a parte do genipapo sem a película, ele fica bem fininho, bem transparente e com isso a gente tem mais polpa do fruto. Agora, apresentando para vocês como fica o fruto, retirando a película, eu vou passar para o processo de, eu vou utilizar o açúcar para cada um quilo de fruta, eu vou utilizar um quilo de açúcar e um litro de água. Então, o procedimento agora, eu vou cortar a parte do genipapo, vou retirar as sementes, né, e vou levar agora para o fogo. Então, agora o processo, eu vou mostrar para vocês como fazer, no caso, né, o modo do açúcar. O açúcar, coloca-se na panela de pressão, vai derretendo, vai dourando o açúcar, tá? Eu coloquei 500 ml, vou acrescentar mais 500 ml, vou dourar quando ele estiver bem douradinho, aí eu vou acrescentar 500 ml de água. Então, agora eu estou dourando a parte do açúcar, né, como se fosse, e sempre tem que estar sempre mexendo para não queimar. Então, depois de dourada a parte do açúcar, né, é separado as sementes, que as sementes você pode utilizar para fazer um licor, para fazer uma geleia. É, dourando a parte do açúcar, é, eu vou mostrar para vocês como que fica, ó, ela fica assim, ainda não tá, tá dourando ainda, tá? Tem que toda hora mexendo, para não queimar, né, para apenas ficar douradinha o açúcar. É a primeira vez que eu tô fazendo esse doce, viu, gente? Então, bora lá, ver se vai ficar legal. É, então, tô dourando o açúcar, na hora que tiver no ponto certo, eu vou acrescentar apenas 500 ml de água. Então, vamos dourando o açúcar, para ele ir derretendo, como vocês podem ver, ele está derretendo e vai ficando, né, aquela, aquela calda, né? Então, quando tiver uma calda, é, aí eu vou acrescentar essa polpa do genipapo. Então, agora, ó, como está esse procedimento aqui, ó, já tá quase no ponto de colocar a água. Esperar mais um pouquinho, para derreter, ó, e vou mexendo sempre, para não ficar, para não queimar. Então, vou mexendo sempre. Agora, eu vou, é, esperar mais um pouquinho, tá vendo? Porque, ó, ainda tá, ainda tá bem firme, né? Então, tem que aguardar mais um pouquinho, para ficar no ponto certo de colocar água. Então, colocando a água, né? A gente vai utilizar a parte dessa polpa, né? E, nessa, nesse açúcar aqui, que tá queimadinho, ó, tá derretido o açúcar. Então, aqui nesse açúcar, eu vou colocar apenas, é, 500 ml. Vou esperar, vou colocar 500 ml, e vou esperar, é, derreter um pouco, tá? Vai ficar tipo, né? Uma puxa, puxa, né? Então, esperar derreter, ó, uma puxa, puxa. Coloquei 500 ml de água, por enquanto. Aí, vou esperar derreter, esse açúcar. Quando estiver totalmente derretido, né? Agora, eu já posso acrescentar a polpa do genipapo. Eu utilizei 500 ml de água, água, por enquanto, tá? Então, vou acrescentar a polpa do genipapo, agora, né? Naquela, é, naquele, naquela cauda bem grossa. Essa cauda bem grossa. Agora, eu vou acrescentar o genipapo. Então, a cauda bem grossa, como vocês podem observar. Agora, eu já tô colocando o genipapo. Por enquanto, não vou acrescentar mais água, porque o genipapo, ele libera água. Então, eu vou esperar ele liberar um pouco de água. Só, então, depois eu vou acrescentar mais água. Mas, com certeza, vai precisar de mais água e mais açúcar. Pela minha experiência e pela quantidade de polpa que tem, vai precisar de mais água e mais açúcar. Então, agora, é esperar, né? É, ele ferver, ele vai ferver um pouco e vai liberar um pouco de, da, da água do genipapo. E, e só depois dele liberar dessa água, é que eu vou colocar mais um pouco de água e abafar com a, com uma tampa de pressão. Olá, amigos. Boa tarde. É, estou aqui pra mostrar pra vocês o resultado do meu doce de genipapo na pressão. Eu fiz um pouco com calda e um pouco eu cristalizei. É, depois do processo que você coloca a tampa da panela, quando começar a chear, você conta mais ou menos de 25 a 30 minutos. Eu vou colocar na descrição do vídeo a quantidade certinha de açúcar para cada um quilo de polpa, tá? A quantidade de água e a quantidade de açúcar. E vai ficar dessa forma aqui, que eu estou apresentando para vocês. A calda, fica uma calda levemente grossa, levemente não, né? Fica uma, é levemente grossa, né? E a tonalidade do doce fica essa daqui. Tem que ficar, o doce, ele tem que ficar com brilho, para ele não estragar com, 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 com rapidez. Esse doce, ele pode ficar fora da geladeira, que não tem problema nenhum. E aqui, eu tirei algumas partes e cristalizei. Eu, particularmente, gosto dele muito assim, cristalizado. Olha que maravilha. É, é só deixar ficar mais um pouco na panela e sem calda e acrescentar um pouquinho de açúcar, mexer e colocar no sol. Então, essa parte aqui é a parte que fica na calda. Como vocês podem observar, tem um brilho, né? Que o doce tem que estar com brilho, para que não estrague com facilidade. E essa parte é a parte que ficou sequinha, que ficou cristalizada. Então, amigos, é, o resultado do doce, é, na panela de pressão, é excelente. Dá um grande resultado, pois o doce de genipapo, ele demora muito para fazer. Eu fiz bem rápido essa compota. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo certinha a quantidade dos ingredientes, para cada um quilo de polpa, tá? E ficando por aqui hoje, com essa receita deliciosa, com esse doce maravilhoso, cheio de benefícios para a saúde. Lembrando sempre que é sempre bom comer apenas o fruto, não a calda. Por isso que eu gosto dele mais sequinho. Então, é isso aí para hoje. Gostando, deixa um like, compartilha com os amigos, como fazer doce de genipapo na pressão. super rápido. Um beijo no coração de todos e até mais!